E hoje voltando a casa OB, essa casa de nicho da Espanha, espanhola. O nome do perfume é Cu. Bora ver? Galinha, eu tô passando aqui pra informar vocês sobre a rifa do Cherjof Renascense. Já pensou você ganhar um perfume bem caro da perfumada de nicho por apenas R$60? É isso mesmo, R$60 você vai concorrer ao Cherjof Renascense. Esse perfume aqui tá lacrado, o canal tá fazendo essa rifa, você vê aqui tá com celofane, tá? Tudo certinho, aguardando você ganhar, tá? Aguardando você ganhar esse perfume. E por apenas R$60, uma cota de R$60, você vai concorrer a um Cherjof Renascense. E é, na minha opinião, o cítrico mais sofisticado do mundo. O perfume com tangerina, o perfume com hortelã, o perfume cítrico, extremamente elegante e refinado. E por apenas R$60, você vai concorrer a um Cherjof Renascense. Serão 100 cotas, tá? Bateu 100 cotas, a gente vai fazer, vai agendar o sorteio dessa preciosidade. O que você tá esperando? Por apenas R$60, você ganhar um perfume desse? Caríssimo! Então vai lá, vou deixar o WhatsApp aqui pra você chamar, ou o link do WhatsApp pra você chamar lá o contato do sorteio. Assim que você chamar, manda um oi, tá? Pra esse número do WhatsApp, que a galerinha do sorteio vai colocar as regras pra você. Bateu 100 cotas, a gente já faz o agendamento do sorteio. Se você comprar duas cotas, você tem o dobro de chance de ganhar e colocar Cherjof, essa marca italiana, uma das marcas mais luxuosas do mundo, um Cherjof na sua prateleira. Tá esperando o quê? Então concorra a esse belíssimo perfume da Cherjof. Cherjof Renascense! Link na descrição do vídeo, contato na descrição do vídeo. Fala Alexandre, tudo bem com vocês? Barro aqui, eu espero que sim. Hoje fazendo o vídeo, primeiras impressões dessa casa de Madrid, né? Da Espanha. O nome do perfume é Kool, tá? Existe uma proposta por trás. É revele o seu lado mais misterioso com essa combinação de notas inspiradas no Cairo. A nota clássica do incenso é a alma deste perfume, que culmina com um toque moderno de frutas cítricas e ruibardo. Feito para se destacar, Kool se torna um perfume adequado apenas para homem com caráter. E vamos às notas aí. Mandarim, Rui Barbo, que é a sua nota de cabeça. A nota de coração é salvo, incenso. Notas básicas, sândalo. Tá? E a marca fala que o perfume é um perfume zen, ao mesmo tempo elegante, que tem esse toquezinho de incenso. Eu já estou imaginando um perfume límpido, com um toquezinho de incenso muito fácil, agradável. Mas vamos ver, estou aqui com uma amostra oficial da marca, né? Aqui, tá? Amostra oficial da marca. Vamos lá, ver como que é Kool da casa OB. Não conheço essa flagrância. Vamos lá. Eu sei, eu conheço alguns perfumes da marca. Eles têm bastante qualidade, são excelentes por que benefício. É esse, como eu tinha imaginado. Tem o DNA, tem a estrutura. Esse é show de bola, hein? A proposta, 3 to 1, seria uma vibe meio de milesina imperial, né? Com ali um cítrico, enfim, mais macio. Blue Coast é um perfume mais blue da marca, com nuances aquáticas e cítricas. Já Kool, já não é um perfume tão alegre quanto Blue Coast. E esse aqui é um pouco mais refinado também do que o 2 to 1, tá? Um perfume que tem uma construção límpida, porém tem uma costura, uma assinatura levemente incensada. Nada muito incenso. Quem não gosta de incenso, pode ficar tranquilo. Incenso muito fácil de agradar, um incenso bem nutelinha, como a gente fala. Todos os perfumes da marca são bem fáceis, todos podem usar. E até mesmo comprar no escuro, tá? Indico porque é muito fácil de agradar as fragrâncias dessa marca. Sai uma explosãozinha de mandarino, né? De mandarina, né? No caso. Esse cítrico mais macio, essa frutinha mais macia, mais refrescante. E uma assinatura por trás incensada. Nada muito incensada. Essa coisa cítrica se junta a esse incenso, deixando o perfume bem elegante, bem áustero, bem diferenciado. Não deixando de ter as características mais, vamos dizer assim, mais límpidas da marca, né? Essa estrutura mais limpa. Essa coisa mais clean. Interessante, interessantíssima, na verdade. A sálvia, que deixa tudo mais elegante aqui. Sálvia, com incenso. Os cítricos vão se esvair indo aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, como se estivessem em slow motion. E o incenso e a sálvia deixando o perfume extremamente elegante. Esse já é um perfume mais elegante. Já não é um perfume descompromissado. Não é um perfume... Muito feliz, como o Blue Coast, tá? Esse chega a ser um pouco mais elegante até mesmo que o 281, tá? Porque tem essa sobriedade do incenso, né? E da salga no perfume. Obviamente, os perfumes não têm um jogo de complexidade nas gotas. Eu já tô pegando o sândalo aqui. O perfume é... Ele nasce cítrico, com leves nuances de incenso e começa a ficar amadeirado. Nossa, muito bom! Esse já é mais elegante, né? Semiformal, formal, uma coisa mais elegante. Mas que também dá pra usar no dia a dia, quando você quiser algo mais elegante, mais sofisticado, enfim. Um cítrico com leves nuances de incenso e amadeirado. Esse perfume aqui é sálvia, deixa tudo mais elegante. Até o momento, é o mais elegante da marca. É o mais elegante da marca, em seguida, a 21. E depois vem o Blue Coast, que é o mais compromissado. Um perfume aquático, né? Um perfume aquático. Muito bom! Segue toda a vibe, todo o DNA característico da marca. Fácil de agradar. Muito fácil. Um incenso bem discreto. Ele aparece aqui, mas tá bem discreto. O incenso bem fácil. Nada do olíbano. Aqui é um incenso muito fácil. Quem eu vejo usando isso aqui, homem, mulher. Pro dia a dia, Bardo. Dá sim. Dá sim. Porque as fragrâncias da marca são alegres. Esse aqui, como tem um toque de incenso, deixa a coisa mais séria, a sálvia. Então ele fica um pouco mais elegante, um pouco mais sólido. Mas dá também pra usar no dia a dia tranquilo. Só tem um toque sóbrio por conta do estilo do perfume. Galerinha, esse perfume tá disponível nessa data do vídeo. A pronta entrega lá na Euro Lixo. Coo da Casa Aldeia. Vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo. Pra depois correr lá, seguir eles no Instagram e fazer o pedido de Coo ou Blue Coast da marca Aldeia. Maravilhosa fragrância. Fácil de agradar. Decantes. Você sabe o seu lugar na internet para Decantes. Maior variedade. Bardo Decantes também. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra você comprar os seus Decantes. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu não vou parar até você cheirar a greve. Você sabe disso. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.